Sério mesmo, quem não quiser jogar agora vai sair no próximo. Estão jogando que nem a bunda de vocês, cara. 3x2, vamos comunicar, pô. Vamos perder esse jogo? Orra! Estão achando que é festa, cara? Seus mascarados, Perninha. Seus bando de Nilba. Orra! Cara, eu acho que a gente tem que investir no Liminha aí, velho. Às vezes falta um Liminha no CS nacional, hein? A gente não perdeu esse jogo aí. Aí! Não perdeu. Eu juro, não perdemos esse jogo. Faltam o Liminha. Acabou, não tem nada. Sabe o que eu fiz hoje? Gal e Agnello. Liminha não vai saber o que é isso. Então sim. Hoje, hoje eu fui... O que é isso, Gal? Ué. Não, para com isso, cara. Hoje eu fui numa doceria, comprei um monte de coisa. Fiz um saquinho de Cosme e Damião, 50 sacos, fui distribuir na rua. Existe Cosme e Damião ainda, moleque. Eu falei, não vou achar ninguém, não vou achar um moleque na rua. Meu amigo, eis que foi meu engano, os moleques saíram lá no tapa para pegar doce lá. Ai. Igual na minha época. Que coisa... Que good foi essa, velho? Tem que respeitar. Fique nada. Fique nada. Saiu nada. Fiz live, pô. É fique. Você não comeu os doces, não, hein? Não, teve uma sacolha. Porque era 50, né? Tinha 50 maria mole. Eu falei, uma criança vai ficar sem. Peguei a maria mole e comi assim. Falei, um rodou, um rodou. Um ficou sem maria mole, mas tinha mais coisa, né? Cara, o Gabe vai fechando na unha, né? Olha lá, 142. Vai fechando na unha, velho. Não adianta que só tem um funcionário para fechar, hein? A gente está fechando ali, cabo por cabo. 96, 96, 96. Ó. Opa! 96. 96, fechou bastante. Olha lá, é agora. Fechou bastante. É, aqui está 85. E o Peru segue ali, velho. Me parece, me parece verdade, né? Que está bem próximo os números dos dois, né? Então... Olha lá, regiões estão desaparecendo. Olha lá, já só... Ainda só é Peru, Estados Unidos, Coreia e Japão. Olha o que estão jogando agora. Regiões estão desaparecendo. Gostei do... Regiões estão desaparecendo, né? Que apareceu ali embaixo, velho. Caramba, desesperador agora, no momento, hein? Será que a nossa região vai desaparecer, velho? Já pensou? Tipo, Brasil, vocês não estão nos planos para o CS2, velho. Não tem gente falando que vai ser 37 aí no bolão. Ué, fala lá, garotinho. Oi. Ah, não, não era PT, não. Pensei que tinha um chamado. Entendi nada. Também não. É, inventários unavailable. É. Unavailable inventories. Mas cadê o ícone do CS? É, meu está... Não tem mais, é. Você clica em inventário. Não tem mais, ó. Tá calma e strike dois. Clica embaixo que ele vai... Ué. Embaixo do Dota ali, ó. Tem um inventário indisponível. Tem uma setinha. Calma... Epa! Tá vendo? Que sorte doido. Epa! Está acontecendo. Ok, ok. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Não é um teste, rapaziada. Não é um teste. Não é um teste. Não é simulação, Liminha. Aqui atualizou. Aqui atualizou. Não é zoeira. 11 gigas. 11.8. Eita! Aqui foi. Ué, porque é 22? Que fake é esse? 30%. Não é fake, juro. Não, aqui está 11.8 também. Atualização necessária. Apareceu. Apareceu. Já está escrito contra-strike dois. Aqui apareceu. Aqui apareceu. Confia aqui. Está iniciando o download. Aqui é só 5 gigas. Aqui apareceu. Aqui é só 5 gigas. Counter-strike dois. Aqui é só 5 gigas. Aqui é só 5 gigas. Aqui está mais otimizado. 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 Três minutos. Aqui falta três minutos. Ah! Aqui é mais rápido. Aqui é mais rápido. A qualquer segundo. Aqui está 57%. Aqui está conectando. Inventário. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Apareceu perfil. Mentira. É troll. É troll. Não real, real. Prometo, prometo. O que a gente pode falar? O título da Copa do Brasil, velho. Decoração. Aqui eu ganhei uma faca. Aqui eu ganhei uma faca. Não. Você tem que sair ganhando. Não, mas aí você está mal. Tem que sair ganhando de algum jeito. Conectou mesmo. Conectou. Conectou. Inventário. Está aí. Medalha. Inventário. Nossa. Abra uma caixa. Abra uma caixa. Nossa, será que dá para abrir? Tem que dar. Olha, destracar o recipiente. Eita, vamos abrir a caixa no CS2. Mano, e se tiver um esquema bufado agora de abrir? Tirar coisa melhor. Eu ia abrir agora. Nossa. Olha lá. Vamos abrir a primeira caixa da história do CS2. A primeira faca. Vai. Uuuuh. Que loucura. Que loucura. Legal, né? Legal. Ó, vai, vai, vai. Vamos ganhar. Vamos perder. Vamos ganhar. Bora, bora, bora. É o primeiro, pô. Só fala só no jogo, só. Só no CS. Relaxa, é o primeiro frag do CS2 é do garotinho, velho. Vê, 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 vê. Acharam, acharam. Primeiro rush B do CS2. Moji. Onde o Neymar nasceu, né? Beleza. O lá foi para o inferno. Beleza. Ah, a movimentação. Como vem no CS2. Não tá com B lá, hein? Tá morrendo em Instagram. É? Eu tô apaixonado nessa faca minha, velho. Que good, que good. Ah, e agora dá para dar inspect, né? Manda ela aí. Mano, eu gostaria de não perder no CS2. Será que dá, tá ligado? Vamos, vamos, vamos. É, vamos até onde der, tipo, sem perder até onde der. Vamos. Vamos. Ah, comigo vai ser difícil, mas se vocês quiserem tentar. Não, aí é um vamos, vamos. Vamos. Oi. Dá um tab, pô. Olha o teu lobby, pô. É. Mas vamos até onde der. 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 Cara, nem que até onde der seja essa a primeira partida, tá ligado? Mas vamos com carinho até onde der nessa partida. Aí vai ter que repensar aí, velho. Os caras falaram que realmente ia ter, tava tendo uma especulação de que eles iam analisar algumas contas e dependendo do que fosse, não ia conseguir instalar o jogo, velho. Tenta mudar o nick, galera. Você que tem o nick de hops, você que tem o nick aí de simple com N, muda. Bota um outro nick, às vezes é o nick. Coloca cacetaço. Ué, ué. É um bom nick, né? É um bom nick. Você quer que coloque cacetaço aí, Lopes? Não, não, veja não. Ele quer que coloque cacetaço. Não, o BT sugeriu uma mudança de nick. Esse é o nick da moda, tá ligado? É que você falou, então bota aqui o cara. Encheu a boca. Não, não falei nem. Que isso, bota aqui. Ninguém nem falou, bota aí. O que você quer aí é de belo. Tá uma disputa aí pelo cacetaço, velho. Que louco. Entrou Liga. Liga, Liga, Liga 1. Espera aí. Eu acho que era isso. Tá, tá bem, tá bem, escutado. Tá com o Lima, tá com o Lima. Beleza. Que beleza, que beleza, rapaziada. Que cessizinho bem jogado. Tão perguntando se o jogo é newbie friendly, agora que a Guinello tá matando mais que o geral. Ué, veio com a lastra, né, Liminha. Você veio com a lastra, Liminha. O cara perguntou, eu não sei. Você veio com a lastra, Liminha. Você aguenta, né, Liminha. Beleza. Que delícia, Liminha. Continua. Quê? Ué, que isso, ué. Não, os camadas não. Ih, não, os camadas não. Que porra, velho. Vai, o que eles tão adianta aqui? Ele, 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 ele. Foi pro meio já. O dele foi pro meio. Ia ser quatro. Alô, Alô, Agnello. Alô, Agnello. Opa, opa. Mata na faca. Só vale matar 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 na faca. Esmoca essa C4. Esmoca essa C4. Ele não me viu, ele não me viu. Eu beitei. Vai beitando, eu tô atrás dele. Eu beitei. Ó, ó, ó. Um pouquinho mais, ó. Beita, beita, beita. Aqui matou. Aqui matou. Aqui matou. Aqui matou. Beita, beita. Aê. Aê. Tem que respeitar o bonde. Isso é CS2. Que isso, Liminha? Tá certo isso, Liminha? 81 dia 10? Aê, velho. Podem falar. Podem falar. Não liguem. Nossa, mano, aí. Porra, velho. Com todo respeito. Que tesão do caralho, mano. É good, né? Porra, mano. Caramba, gostoso demais isso aqui, velho. Momento gostoso, velho. E é good que ele lança, né, velho? Ele te dá uma moedinha, uma trilha sonora. E nada de operação, nada de caixa, nada de nada, né, velho? E nada de operação, né, velho? E nada de operação, né, velho? Tchau.